O que elas gostam? O dinheiro é bom, não vou negar, todo malandro quer Um dia foi galar na minha quebrada de meota Malandro bom, não se deixa levar pro grani nem mulher Hoje a vida tá uma uva, todo mundo Graças ao nosso bom Deus, ó como eu tô De tanta luta o nosso sonho se realizou Não dava nada, hoje se impressionou e é brau Pra nós vagabundo que um dia me disse tchau Forgadinho na verana, quebrado litoral Se quer pé a duzentos, as bandidas passam mal E é brau, pra nós vagabundo que um dia me disse tchau Forgadinho na verana, quebrado litoral Se quer pé a duzentos, as bandidas passam mal E é brau Diretamente, quebrado litoral É só nesta bitch Só existiu Sei que a vida não é fácil Mas nem por isso temos que diminuir o próximo pra se sentir melhor E zé por vinho é mato, onde tu botar os pés? Vai ter vários desses aí crescendo assim Tão perfume de parte deu o que elas gostam Dinheiro é bom, não vou negar, todo malandro quer Um dia foi galar na minha quebrada de meota Malandro bom, não se deixa levar pro grande nem mulher Hoje a vida tá uma uva, todo mundo Graças ao nosso bom Deus, ó como eu tô De tanta luta o nosso sonho se realizou Não dava nada, hoje se impressionou e é brau Pra nós vagabundo que um dia me disse tchau Forgadinho na verana, quebrado litoral Sei que é pé dos entes, as bandida passa mal Oi, passa mal E é brau Pra nós vagabundo que um dia me disse tchau Forgadinho na verana, quebrado litoral Sei que é pé dos entes, as bandida passa mal Oi, passa mal E é pra nós vagabundo que um dia me disse tchau 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 E a vida não é fácil Mas nem por isso temos que diminuir o próximo Pra se sentir melhor Dizer por vir é mais onde tu botar os pés Vai ter vários desses aí Tchau, tchau.